Alô galera da Engenharia Clínica, estamos juntos novamente aqui com Lúcio Flávio para a nossa playlist de questões de concurso público e hoje vamos falar sobre autoclaves. Lúcio vai mostrar as questões que selecionou para a gente? Autoclave é o seguinte, vai encontrar com certeza, vai valiar o tamanho, se o vaso é na horizontal, na vertical, mas é bom você ter autoclave em mente porque é uma questão, é um equipamento muito importante e é muito provável, eu não deixaria uma questão de autoclave de fora, então é importante, eu vou ler aqui. Na instalação de uma autoclave, ao dar partida na bomba de água trifásica 220, o engenheiro clínico verifica que a vazão, verifica que a água não é bombeada para dentro do gerador de vapor, porque o motor está gerando no sentido contrário, qual é a causa provável? Essa é muito fácil, isso aí é um conhecimento que o pessoal da elétrica, nós eletricistas em geral, meio oficial de eletricistas, conhece isso de trás para frente e aí eu vou ler as opções aqui porque essa é rapidinho, não é Samuel? Exato. Então, letra A, não foi selecionado o sentido de rotação correto no CLP. Não tem CLP, mas o CLP não chega nesse nível. Não chega nesse nível, não tem sentido. Não tem sentido. Fase de alimentação invertida, eu vou ler, falta de neutro, bomba instalada com rotor virado, bom, até pode ser, mas não ia dar certo, em geral a montagem, se você virar uma bomba, a base até bate na furação, mas o resto não... E bobinas do motor com defeito. O que você comenta aí, Samuel, para a turma? Então, como ele falou ali, a alternativa B, a fase invertida, se inverter a fase do motor não vai ter como ele operacionalizar da forma correta. Então, alternativa aí bem direta e as outras alternativas totalmente fora da realidade, não é comum na rotina, na instalação da autoclave já se verifica essas condições. Então, provavelmente, essa é a alternativa que mais se adequa. Sim, inversão de fase, isso aí, embora, né, no Brasil, né, foi assim, autoclave, algumas hospitais ficam com a engenharia clínica, outros ficam com a engenharia hospitalar, tem a questão do vaso de pressão, que é uma questão de segurança do trabalho, né, R13, então tem que começar a estudar também, embora seja a questão mais para a segurança do trabalho, enfim, mas autoclave é isso aí. Girou isso, qualquer motor trifásico que esteja girando no sentido não desejado, basta você inverter as fases que ele volta a girar no sentido completo, ok? Então, é isso aí, se você está gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal que ajuda a gente a aumentar a relevância do tema nas redes e, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.